Segue até 19 de novembro a fase final da 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná Divisão B em Francisco Beltrão. Nessa edição, atletas de 98 municípios de todas as regiões do estado, 187 equipes, mais de 2 mil atletas, 378 técnicos e dirigentes, mais de 460 partidas, 150 árbitros, 8 modalidades esportivas, 12 locais de competição. A Divisão B é disputada pelas seleções municipais de 15 a 17 anos. Quem veio participar veio com o intuito de ganhar, mesmo com as dificuldades. Divisão de equipe por estar em duas competições ao mesmo tempo, caso do futsal feminino de Toledo. Nosso propósito de jogo era fazer essa marcação atrás e explorar o contra-ataque. As meninas entenderam bem essa situação e conseguimos esse placar de 5 a 1 graças a essa obediência tática delas. A gente está com 100 reservas e eu acho que o jogo foi muito bom. O time dela estava bom, tinha duas convidadas bem fortes de Foz do Iguaçu, então acho que foi um resultado muito bom para a gente. Arapongas lutou até o fim. Não conseguiu o resultado esperado nesse jogo. Mas o espírito vencedor de trazer a equipe de volta à competição depois de muitos anos já é muito satisfatório. Arapongas fazia mais de 15 a 16 anos que não se classificava para uma fase final, então elas já fizeram histórias se classificando e a gente quer fazer mais histórias subindo para a Série A. A gente está muito feliz, independente do resultado, a gente saiu satisfeita, não satisfeita, mas graças a isso a gente fez um bom jogo até e gostei bastante. Os Jogos da Juventude do Paraná reúnem atletas que estão se despedindo dos Jogos Escolares e seguirão para os Jogos Abertos. Essa edição dos Jogos da Juventude do Paraná, que vale vaga na divisão A de 2020, é disputada em oito modalidades, masculino e feminino, nas categorias. Entre elas, futebol, futsal, voleibol, xadrez, vôlei de areia e basquete. A competição 2019 é realizada pelo governo do Paraná por meio da Superintendência do Esporte e com o apoio da Prefeitura de Francisco Beltrão. São Jogos.